E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Vocês acreditam que eu fui na loja sexta-feira, encomendei a camisa. Fui lá hoje para ver se já estava pronta a camisa. A véia que me atendeu não anotou. Aí eu falei com o cara lá, o dono da loja, expliquei a situação. Ele falou, putz, mano, a gente tem amanhã e depois para te entregar a camisa. Eu falei, é, só que o erro foi seu. Aí eu perguntei quantas vocês conseguem entregar. Ele falou, no máximo 10. Eu falei, então faz 10. 50 dólar, 50 vira 70 cupom SORTE, 40% de bônus no depósito. Vamos lá, 70 dólar e naquela porcentagem lá. Naquela porcentagem lá. A mais barata que tiver está legal, porra. Para a Argentina, então? 2.41, essa é a porcentagem do Profit. Já começa beitando. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou parar de depositar na conta de vocês enquanto alguém ganha. Eu ia falar que eu não ia parar de depositar na conta de vocês enquanto alguém não ganhasse, velho. E tá lá, o Gondos já ganhou. Então acabou, né? Acabou. Ai, tô brincando. Vai rolar mais depósitos. Vai rolar mais depósitos, é claro. E se na luva a gente for na estratégia do Papuntei, velho? 1% Pá Pá Pum Pá, pá, pum A gente vê o Proveble. 1, 2, 3. Longe, perto e longe. Mano, a faca a gente pegou com 3 tentativas, clã. 1, 2, 3. 3 tentativas de 2%. Não, não, não. 70 entraria. É a estratégia. Eu vou manter a estratégia. 1 É a estratégia. A estratégia não se muda. 66 Pegaria tal. 96 82 Meu Deus, as 3 a gente pegava. Nas 3 a gente pegava, velho. Nas 3 a gente pegaria a luva pra ele. Pá Pá Pum 10 23 49 Agora, irmão? 10! Não, 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 não. 10%? Ai, que beitada. Que beitada, mano. Mano, mas tá bom demais. A gente depositou 50 dólares pro inscrito. Saímos com uma faca de 115. 3 tentativas a gente já pegou. Com bônus, né? Mano, ele com certeza tá feliz. Olha quanto custa essa faca. 27 mil. Jesus Argentino. Ganhei uma luva de... Uma faca de 27 mil pro inscrito. É a faca Franja Nocturna. Franja Nocturna. 27 mil. E a luva dele? 55 mil. Tu é milionário. Olha a outra faca que ele tem também, ó. 63 mil. Caralho, o inventário dele é milionário, velho. O inventário dele é milionário. O tempo nunca fala, mas está cheio de respostas. Caralho, esse chinês aqui mandou bem. O título do vídeo vai ser esse. Ganhei uma faca de 27 mil para o inscrito. Não tô mentindo. Quanto tá escrito aqui? 27 mil, não é? 27 mil. Eu não tô mentindo. Tá escrito 27 é porque é 27. E ainda tem as caixas grátis, né, velho? Que pra galera que mora na Argentina, as caixas grátis, porra. É o mês de salário, pô. É. Aqui, ó. Cinco centavos. Cinco centavos na Argentina. Tá maluco. Cinco centavos é muita coisa. Cinco centavos é coisa demais. Tá maluco. Ó, 63 tá maluco. Muito rico. Nossa, se passa pra Buzzkill era mais um milhão de pesos. E digo mais, e digo mais. Sabe quanto custa a cobra na Argentina? Vocês vão descobrir agora. Ih, não vão não, que não deu bom. Não vão, vocês não vão descobrir não. Mas deve ser bastante. Deve ser bastante. É isso, guys. CSGO, ponto net, cupom sorte, 40% de bônus. Três tentativas de 2% virou uma faca pro inscrito. E a faca do inscrito que mora na Argentina vale 27 mil pesos. Aí, Salão, quanto vale 27 mil pesos? Mano, na cotação atual deve estar na casa dos... Hum, dois mil reais. Três mil. Um cinco mil. Na cotação atual, um cinco mil reais. Fala na verdade, um seiscentos. Um seiscentos reais. Mas é uma faca única que tem uma etiqueta de nombre com uma frase poética de um chinês poeteiro. Desse gol, ponto net, cupom sorte, 40% de bônus no teu depósito. Ha, esqueça tudo. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e ver o resto do vídeo de hoje. Há cinco horas atrás, saiu na HLTV que a Copenhagen Flames declarou falência. Ou seja, Copenhagen Flames não existe mais. Não existe mais Copenhagen Flames que tem adesivo no CS. Só pra vocês terem uma noção, o adesivo da Copenhagen Flames já valia 60 reais. Então já era um adesivo muito valorizado. Então hoje, de 60 reais, teve um pico a 140 reais e agora deu uma normalizada a 100 reais. Temos algo. Temos algo. Então, pensando em longo termo, em um longo período de tempo, é bom ficar de olho nesse adesivo. Esse adesivo aqui, muita gente faz crafting em Desert Eagle Blaze, em Skins Blaze, em Skins Amarelas. É um adesivo muito bonito. E eu não sou bobo nem nada. Eu vou atrás dele. Saulinho, não quero investir nesse adesivo. Quero investir de outra maneira. Como você me recomenda? Vamos lá. Vou abrir aqui o CSGO Stash. CSGO Stash. Perfeito. E vamos ver aqui, ó. Cor P. Inhagen Flames. Estocolmo 2021. Não. Fui errado. Deixa eu pesquisar aqui direito. Ó. Ó. Ó.